Olá lindos e lindas, eu sou a Hari Cardoso e sejam bem-vindos aqui no meu canal. Pra quem viu meu vídeo de comprinhas do Brasil, vocês viram que pela primeira vez eu comprei os batons da Dylos e aqui no Canadá não vende onde eu moro. Eu comprei umas cores que eu gostei muito quando eu tava no Brasil e são umas cores mais escuras porque aqui no Canadá tá chegando o inverno e a gente acaba usando umas coisas mais escuras no inverno. Comprei essas quatro cores aqui que eu gostei muito, tô usando muito aqui. Uma dessas cores é da coleção Nova, que é o Mascavo, que eu amei, eu acho que eu mais gostei do Mascavo. Então vou passar e mostrar pra vocês como que fica na boca. Esse batom que eu tô usando agora não é da Dylos, é da MAC Eroine. Vamos lá que eu vou começar com o primeiro batom e mostrar pra vocês. O primeiro batom líquido mate que eu passei é o Sisoni, que é um batom bem nude. Antes de ir pra loja comprar, fiz uma listinha, na verdade, e eu não tinha esse batom na minha lista, mas quando eu fui pra lá, a mulher que tava me atendendo me mostrou. Eu gostei muito, é perfeito, perfeito pra usar com um smokey eye bem pesado. E eu já fiz isso, eu fiz um smokey eye bem preto, bem pesado, e eu usei com esse batom nude, ficou lindo. Gostei muito, recomendo muito essa cor. Então vamos pro próximo batom. Esse batom é o famoso Fru Fru. Eu tava maluca pra comprar esse batom. Antes de chegar no Brasil, eu já tava aqui no Canadá, eu já tava vendo os vídeos no YouTube com muitas meninas usando esse batom, eu ficava maluca querendo comprar. E quando eu cheguei lá, foi um dos primeiros que eu comprei. E é um roxo lindo, é bem chamativo, é um roxo lindo. Eu tô viciada em batons roxos. Eu nunca vi batons assim na minha vida, bem mate assim. Esses batons são super mate, e eles duram por muito, muito, muito tempo. Você pode beber, você pode comer, que os batons vão ficar. Eu achei linda essa cor. Tô viciada no Fru Fru, eu amo o Fru Fru, eu quero usar toda hora. Eu tô usando mais o Fru Fru. Eu acho que é porque tinha tanto tempo que eu queria o Fru Fru. Várias que tão assistindo já devem ter esse batom, mas eu tô apaixonada nesse batom. Então vamos pro próximo batom. O próximo batom que eu passei é o Marsal. Acho que esse batom eu também não pensava em comprar, mas eu entrei. A vendedora me mostrou o batom, eu gostei muito. Eu acho que fica muito legal. Eu acho que esse dá pra combinar com vários looks também. Já usei muitas vezes também, eu acho que eu já usei umas três vezes. Amei essa cor, então recomendo muito essa cor Marsala também. Então vamos pro último batom. E aí 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 O último batom que eu passei foi o Mascavo, e esse batom faz parte da coleção nova. Fiquei maluca quando eu vi. Eu vi esse batom no vídeo no YouTube, e eu falei, gente, eu preciso comprar esse batom. Aí eu anotei, e eu fui na loja. Eu achei lindo, perfeito pro inverno. Já usei várias vezes esse batom, vou continuar usando. Comparando com os outros batons, esse é o mais difícil de passar, porque é mais sequinho, e também craquela mais. Então é bom você hidratar os lábios antes de usar esse batom. Eu tô apaixonada nesse batom também. Dura bastante tempo também, que eu comprei um batom escuro da MAC esses dias. Esse durou mil vezes mais do que aquele batom que eu comprei da MAC. Mas esses são meus batons preferidos até agora da Dylos. Tô super feliz que eu tive a chance de ir pro Brasil e comprar. E não vejo a hora de voltar pro Brasil pra comprar mais cores. Espero que vocês tenham gostado da resenha e das cores dos batons que eu comprei. Não esquece de curtir o vídeo, comenta embaixo se você tem um desses batons, se tem um outro batom que eu devia olhar pra quando eu voltar pro Brasil. Inscreve-se no canal pra acompanhar mais vídeos, e um beijo grande pra vocês. Tchau!